A Lu Perfumaria possui uma vasta linha de cosméticos para toda a classe feminina arrasar neste Dia Internacional da Mulher. Nesta matéria, o público do jornal Jogo Sério acompanhará uma maquiagem feita pela profissional Aline Fernandes na modelo Chery Vitória dos Santos, com produtos disponíveis na loja da comerciante Lucimara Aparecida de Carvalho Arantes. Para você que deseja agradar as homenageadas desta data especial, trata-se de uma importante oportunidade. Na Lu Perfumaria, você encontra perfumes nacionais e importados, além de uma completa linha de maquiagens como Revlon, Colos, Dylos, Bourjois, Zenf, Miss Rosé, Vult, Elk, entre outras. A Lu Perfumaria, você encontra perfumes nacionais e importados. A Lu Perfumaria, você encontra perfumes nacionais e importados. A Lu Perfumaria, você encontra perfumes nacionais e importados. Nenhum lugar em toda a região tem tanta diversidade de marcas. Faça uma visita e comprove.